Esta igreja, irmão, surgiu na terra por vontade soberana e exclusiva de Deus, usando uma serva poderosíssima, a Santa Vó Rosa. Então não é uma igreja que surgiu em vão, não. Esta igreja pertence ao reino do céu. Tanto é que, em nosso meio, Jesus formou os dois maiores santos da atualidade. A Santa Vó Rosa como Consolador. Porque para ser o Consolador, irmãos, ela precisou dar provas durante toda a sua vida que mereceria essa honra. Ela nasceu predestinada com todos os dons, virtudes e poderes para se tornar no Consolador. Inclusive, de nascença, Deus lhe deu um físico privilegiado e um cérebro perfeito. Porque tinha toda a esperança que ela não ia falhar. E justamente, irmãos, ela não falhou porque sempre amou a honra, sempre amou o bem, sempre amou a justiça. Isso era outra coisa que Jesus sempre falava, através do dom dela, para a direção da nossa igreja, para os outros dois da direção. Jesus dizia, esta minha serva sempre foi aprovada pelo meu Pai. Porque ela nunca fez nenhuma injustiça. Por que, irmãos? Porque ela amava sempre o bem. Amava a honra. Amava a justiça. Amava o trabalho. Amava as coisas nobres que agradam ao Criador. E a Santa Vó Rosa sempre vigiou sobre a sua honra, irmãos. Ela nunca usou nenhuma roupa, contrário à vontade de Deus. Antes de se vestir, ela observava bem a roupa que ia colocar no corpo. Não por orgulho, nem para querer andar na moda, nem para querer se exibir que se vestia melhor que os outros. Ela nunca foi vaidosa. Mas ela preservava a sua própria honra. E um dos modos de preservar a honra é manter o seu corpo bem vestido de um modo honrado. De um modo simples. De um modo singelo. Porque, infelizmente, uma pessoa pode dizer que é filha de Deus. Mas se a roupa que usa não honra o seu nome, te leva ao escárnio, ao deboche, faz com que seu corpo sirva de tentação ao sexo oposto, ou sirva de tropeço e escândalo ao quem lhe observe, notem que está agindo injustamente. Não só expondo o seu corpo a coisas que deveriam ser preservado, mas está desonrando a quem? Quem é o nosso Criador? Não é Deus? Deus que criou a raça humana desde o primeiro casal? Então, é a Ele que devemos dar honra e vigiar sobre a nossa vida. Por isso que nesta igreja tem disciplina. Porque se não tivesse, esta igreja não seria a igreja verdadeira que é. E para ser esta igreja verdadeira, a Santa Vorrosa, irmãos, lutou muito. Durante 16 anos, praticamente deu sua vida em favor da disciplina. Porque desde o início, Jesus a usava para implantar uma disciplina perfeita na vida dos apostólicos. Uma disciplina que honra o nome do Filho de Deus. E uma pessoa só pode dizer que é de Deus se realmente ela é honrada. Porque Deus não tem filhos perversos, Deus não tem filhos relaxados, que não preserva a sua honra, que não preserva o seu moral, que não dignifica o seu próprio nome. Deus observa tudo isso. Porque no reino dos céus, irmãos, existe muita disciplina. Por isso que lá só existe santificação. Lá só existe pureza. E nunca houve nenhuma divisão no reino dos céus. Todos os santos e anjos, milhões, bilhões de anjos e santos, são unidos de uma forma extraordinária, porque todos são fiéis e obedientes às ordens divinas. E há um respeito com uma humildade muito perfeita em cada santo e em cada anjo. E a Santa Vó Rosa nos dizia, vocês pensam que lá no céu tem alguma confusão ou algum desrespeito? Não. Todos os santos e anjos obedecem a Deus com um amor perfeitíssimo. Não obedecem por obrigação, mas obedecem com respeito ao Criador, honrando a Deus em todos os seus atos. E não fazem cada um o que bem entendem, não. Tudo o que fazem é de acordo com a orientação divina. E a Santa Vó Rosa nos ensinava, vocês pensam que todo e qualquer anjo e santo se dirige à presença de Jesus no momento que quer? Ela dizia não. Porque Jesus é príncipe, é rei, reina com Deus, é participante da trindade excelsa, é poderosíssimo em obras, em virtudes, em glórias, em santidade. Então, um anjo só chega na presença de Jesus, bem próximo a ele, quando Jesus o chama. E ouve a ordem que Jesus dá. E vai cumprir aquela missão sem perguntar nada, mas vai cumprir aquele trabalho com todo o amor, com toda a alegria, com toda a satisfação, e com toda a gratidão na alma, portanto, com toda a humildade e união a todos os santos e união perfeita ao próprio Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Então, eles trabalham de acordo com o galardão de cada um, os santos e anjos. Há trabalhos para todos. E fazem cada trabalho que Deus manda com muito amor, com satisfação. Porque quem inventou o trabalho, irmãos, foi Deus. E é interessante, irmãos, que nem todos são enviados à terra para guardar, por exemplo, os apostólicos. Porque para vir à terra é necessário que tal anjo ou tal santo tenha merecido um galardão muito extraordinário para poder deixar as glórias de Deus para vir guardar a nós, que estamos na terra. Todos os que vêm são santos e anjos que herdaram galardão diante de Deus e mereceram essa honra. Por quê? Porque foram pessoas, irmãos, que viveram como nós na terra. Mas viveram fazendo o bem. Amando a honra. Amando a justiça. Amando o bom trabalho honesto. Se sacrificando para ser filho ou filha de Deus na terra. E, logicamente, servindo ao Criador. porque um filho de Deus e uma filha de Deus fiel e obediente a sua vida, irmãos, é uma mensagem que ajuda Jesus a converter outras almas. E é justamente por isso que mereceram, quando saíram do corpo com o falecimento deste, mereceram ser levados pelos anjos até a glória de Deus para serem participantes do poder divino, do conceito angelical. Então, receberam um galardão de servir. Não somente ajudando nos trabalhos lá no céu, mas também ajudando a Deus nos trabalhos da terra e vindo até a terra para guardar os fiéis. São Pedro foi um que foi muito fiel, se sacrificou muito pela Igreja Apostólica Primitiva e serviu muito a Deus e salvou muitas almas com o seu ministério. Está no Evangelho que com um sermão dele, ele converteu cinco mil homens. Foi quando se iniciou a Igreja Apostólica Primitiva. E São Pedro foi muito perseguido, mas sempre fiel, amoroso a Deus, amoroso ao trabalho do Reino do Céu na Igreja Apostólica Primitiva e defendeu em tudo o nome de Cristo. Deu-se praticamente em sacrifício porque se sacrificou muito em favor da Igreja Apostólica Primitiva. E quando ele estava prestes a subir para receber o seu galardão, ele disse e deixou com uma profecia que quando ele deixasse o seu tabernáculo, o seu corpo e fosse para o céu, que ele tudo faria para que os filhos de Deus se lembrassem de todos os ensinos que ele havia lhes dado, ajudando a proporcionar salvação, mesmo depois que deixasse o seu corpo. Por quê? Porque ele deixou o seu corpo em santidade e mereceu a glorificação no Reino do Céu. Mereceu, irmãos, receber um galardão extraordinário de um dos maiores apóstolos. Então, ele tem essa virtude de vir à terra guardar os apostólicos. E muitas vezes, o irmão Aldo traz São Pedro, São Paulo, São João e diversos profetas que receberam esse galardão para vir nos guardar e nos abençoar nas reuniões da Igreja Apostólica. É por isso também, irmãos, que é pecado desprezar as nossas reuniões. Muitas vezes, um apostólico pode muito bem frequentar todas as nossas reuniões, seja na sede ou em nossas congregações. E, às vezes, por um motivo fútil, banal, prefere não ir naquele dia na Igreja. Irmãos, isso daí não é uma falha? Porque a nossa Igreja, irmãos, é um pedaço dos céus na terra. E em nossos cultos estão sempre presentes em Espírito e Verdade Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo e muitos santos e anjos que eles trazem do Reino do Céu para vivificar ainda mais os apostólicos que ali se congregam. E o Irmão Aldo muitas vezes observava quando descia do céu uma nuvem de anjinhos pequeninos e cobrem o nosso templo, seja na sede ou nas congregações, para ungir e abençoar a reunião, os sacramentos ali realizados, até para ajudar a inspirar a mensagem ao pastor e para também dar saúde ao povo que ali se reúne com fé, com alegria, com amor na alma. E eu lhes digo que se o apostólico faz até um pouco de sacrifício, mas comparece a nossa reunião, seja na sede ou nas congregações, com muito amor, mesmo fazendo um esforço, ele merece ainda mais da graça divina. e é muito fortalecido na fé, no ânimo, na coragem, na sabedoria e na saúde. Esse é um dos ensinos que a Santa Vó Rosa sempre nos deu. E ela sempre dizia, nós vamos à igreja também buscar saúde, buscar forças para servirmos ao nosso Jesus com amor, fé, gozo, alegria e satisfação. E a saúde é necessária para poderem servir à igreja, para cumprir a sua missão de filho de Deus na terra, para realizarem o seu trabalho honesto e ganharem honestamente o seu pão de cada dia. É necessária a saúde. E a igreja, a reunião apostólica, é um local favorável para cada um de nós receber tudo o que necessitamos para vencermos nesta terra neste santo caminho como reais e verdadeiros filhos de Deus. E também é em nossas reuniões que muitas vezes alcançamos saúde. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e peço que na próxima semana estejam atentos conosco e meditaremos mais nos mistérios dos céus e como a Santa Vó Rosa conseguiu restaurar na terra esta igreja verdadeira e como o Irmão Aldo conseguiu nos levar de vitória em vitória e deixar este povo preparado herdeiro do reino do céu. Que estes santos de Deus vos abençoem. Amém. Amém.